Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo com a Mercedinha e a gente vai fazer pessoal um procedimento de descontaminação dos vidros, certo? Porque esse carro foi pulverizado. Vocês podem observar, tem um número 5 aqui, esse carro está para venda, certo? E aí o dono, que é um amigo nosso aqui, colocou ele para venda e colocou no local e alguém pintou um portão e pulverizou o carro inteiro, a gente até já gravou um vídeo mostrando um pouquinho do resultado do polimento, certo? E aí a gente vai fazer agora o trabalho nos vidros, a gente vai usar esse produto aqui da Vonix, que é o Prismy, né? E ele precisa de alguns cuidados, tá pessoal? Senão ele pode dar problema e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar no para-brisa, nos vidros laterais e vidro traseiro e vamos ver como é que vai estar a condição do teto solar, de repente passar também no teto solar, beleza? Então bora. Bom pessoal, o que é recomendado aqui na embalagem? Usar proteção nas mãos, aplicadorzinho de microfibra, o produto, certo? E aplicar o produto pessoal, no caso aqui na área do vidro aqui, tentar no alhão muito grande, certo? A gente vai pegar essa área aqui do meio aqui, isso aí saia onde estava escrito aqui, é aqueles inscritos, então o vidro está bem áspero e jogar um pouco de água aqui, tá pessoal? Certo? No caso, usei a microfibra um pouco úmida, certo? Para dar uma espalhada na água aqui, e uma microfibra seca, para a gente poder deixar o... é... para a gente poder colher o produto depois, certo pessoal? Então tá aqui. Pessoal, o tempo de reação desse produto é mais ou menos em torno de uns 30 a 40 segundos, tá? Então aplicamos aqui. Certo? Bora lá. E tem um cheiro um pouco forte, tá pessoal? É porque é um produto químico, segundo o Paulo Davonics, é um produto que não tem abrasivo, mas ele tira as sujeiras de chuva, as manchas e as imperfeições do vidro causadas pelo tempo, através de reação química. Pessoal, cuidado com a pintura, vamos supor, você vai aplicar, quando se for um acidentezinho, deixa eu escolher a pintura. Automaticamente, já vai, pega uma microfibra molhada, um bonifadorzinho de água, certo? E já atirei imediatamente, tá pessoal? Só pode manchar. A mesma coisa no vidro, tá pessoal? Vamos deixar no peco, tá? A gente vai, né? A gente vai, né? Vamos deixar mais uns 30 segundos aí, com o tempo que a gente vai, né? que esfregou, beleza? Pessoal, deixamos aqui os 30 segundos aqui, mais ou menos, certo? Então, mais um pouquinho de água. E vamos tirar o produto, tá pessoal? Fazer só isso no vidro para a dose de água, pessoal, já é suficiente, tá? Aqui a gente está com a mão de pé. E como a gente fez mais ou menos a metade do para a brisa, a gente vai comparar os dois lados do para a brisa e ver o resultado, tá pessoal? Galera, olha a diferença nesse lado do vidro que nós fizemos a aplicação, certo? Com esse outro lado. Vou passar aqui a microfila para vocês ouvirem a diferença do barulho. Tanto que aqui estava pulverizado e agora está liso. E ali que ainda está pulverizado. Aqui pessoal. As marcas ainda de chuva ácido do lado de cá. O barulho de áspero. E aqui pessoal. Microfila ocorre muito mais liso. Aí tem uns arranhões, pessoal, que é arranhão do tempo, da palheta e tal. Esses arranhões o produto não tira, tá pessoal? É o que? Marca de chuva ácida e pulverização de tinta, de qualquer outro material que tenha encrustado aí no vidro. Beleza? Eu vou mostrar os outros vídeos, pessoal, para vocês poderem ver o antes ou depois, tá? Principalmente o para-brisa traseiro. Mas você vai ver o tanto que está correndo limpo aqui, ó. Lembra daquela marca da numeração que tinha aqui do celular de vente-se do carro? Nós vamos jogar mais uma água aqui e vocês vão ver como é que vai correr liso aqui agora. Olha lá, pessoal. A água, ela corre lisa, ó. Tá vendo? Acabou aquela marcação, certo? Até para as palhetas limparem, pessoal, vai ser melhor. Porque vai correr mais liso. Por quê? Porque não tem pulverização, que a pulverização às vezes atrapalha a palheta limpar. Às vezes você acha que sua palheta está ruim, às vezes é só o seu ouvido que está pulverizado e ele precisa ser descontaminado. Liso, liso. Então aquela marcação de tinta aqui, de pincel atômico, nos vidros, já era, não tem mais. Beleza? Eu vou mostrar os outros vídeos, vocês vão ver um antes ou um depois. Já expliquei o procedimento e depois vocês vão ver agora todos os vídeos feitos. O mesmo procedimento que nós explicamos aqui. Olha aí, pessoal, como é que está o vidro traseiro. E vocês vão ver daqui a pouco o resultado. Não só do traseiro, mas dos demais vidros. Aqui, pessoal, começamos o parabéns a traseiro, ó. Como a luz aqui está um pouco melhor, olha a diferença. Olha a diferença. Desse lado, tá vendo? Chuva ácida, cheia de pulverização de tinta. E esse lado, ó. Bom, galera, está aqui. Lembrando que se você for remover, além da chuva ácida, mancha de tinta, pulverização de tinta, você vai ter que repetir o procedimento mais vezes, tá, pessoal? Porque esse produto, ele é específico para remover chuva ácida. Então, de repente, mancha de tinta vai dar um pouco mais de trabalho, mas sai, tá, pessoal? Então, tá aí. Você vê a diferença desse parabéns a traseiro antes e agora o depois. Fizemos os vidros laterais, tá, pessoal? Muito bom também. Toda a mancha de chuva ácida saiu tudo. É o parabéns a dianteiro, igual eu mostrei o procedimento para vocês no início do vídeo. Então, é só fazer o procedimento certinho, pessoal. Usar os equipamentos certos. Usar da forma correta. Usando com água, tá, pessoal? Porque é um produto muito forte. Então, pode ser que manche. Vou ter alguns relatos aí de pessoas que já mancharam o vidro com esse produto. Mas, porque muitas vezes aplica diretamente e não aplica com água, tá, pessoal? Então, tem que estar ali, né, molhado. Para poder diluir um pouco esse produto, ele é muito concentrado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do resultado. O vidro da Mercedes ficou zerado. Então, a Mercedes aqui está saindo, né? Fizemos o polimento aqui, pessoal, das peças do Black Pian, do carro. Enfim. Tá aí. Daqui a pouco o dono vai receber esse carrão aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, galera.